Doutor, eu tive folículos, mas fomos lá, tínhamos dois folículos, fomos na captação dos óvulos e os óvulos não saíram. Ou os óvulos eram todos imaturos. O que aconteceu? Isto tem muito a ver com duas coisas. Um, qualidade própria dos óvulos. Quando a idade é muito avançada, às vezes eles não serão óvulos de qualidade, por mais que eu os consiga. Ou dois, talvez nós não estávamos no momento certo, ou talvez o período desse amadurecimento, que também pode ser personalizado, pode ser personalizado com tempo de espera desde a última injeção, em geral, quem já fez FIV conhece o que é o ovidreo, por exemplo. Se eu utilizo o ovidreo ou outra medicação complementando, ou não utilizo o ovidreo, Ou seja, existe também uma personalização do amadurecimento destes folículos. E é aqui onde nós podemos mudar esse resultado de um folículo maduro, dois folículos maduros e com óvulos maduros, ou às vezes não ter nenhum. Esse detalhe, então, é um ponto onde quem teve folículos e não teve óvulos, realmente não deve considerar isto como uma resposta que sempre será igual. É muito provável que essa mulher, em outros ciclos, se mudamos a maneira de amadurecimento, ela possa ter um resultado totalmente diferente e ela sim possa ter óvulos de boa qualidade. Doutor, mas saíram óvulos, mas eram todos imaturos. O mesmo ponto é importante também. O tempo de amadurecimento, a maneira de amadurecer e cuidado também, o tamanho dos folículos. E mulheres com muitos folículos, em geral, não vão ter este problema. Porque se você tem 10, 12 folículos, você não terá um problema de que serão todos imaturos? Em casos raros, sim. Mas o ponto é exatamente igual. Quem mais sofre é a mulher que tem menos de 6 folículos. Por quê? Porque ela terá chances de menos de 6 óvulos. E tendo menos de 6 óvulos, se não são muitos maduros, as chances de gravidez vão diminuir. E sempre discutir com o seu médico. Doutor, qual é a expectativa que o senhor tem para este tipo de estimulação? Qual é a expectativa que o senhor tem para este momento da captação? O suficiente o senhor tem para este momento da captação? Como o senhor tem para este momento do senhor? Eu acho que você tem até que a responsável pode este momento do início... O senhor tem um amigo dos Youtubeviçolos.